Nós temos um mundo de discussões cabíveis no nosso grupo, porque nós discutimos a segregação entre contrato de seguro e contrato de resseguro, mesmo numa colocação facultativa, em que normalmente é uma cadeia só, mas a gente discute a segregação que a legislação faz entre contrato de seguro e contrato de resseguro. E aí a gente faz essas distinções para diversos fins, seja fins de início de prazo prescricional, seja para discussões de legislação, de cláusula de arbitragem, enfim. Esse é o tema mais discutido, acho que, no nosso grupo de resseguro. As práticas hoje do mercado aberto de resseguro, que é recém-aberto, nós estamos falando de 2008 para cá, as práticas que o mercado usa versus a legislação que existe no Brasil e a prática global. E o propósito é realmente enriquecer a discussão no Brasil para trazer mais segurança jurídica, para que a gente consiga atrair mais investimentos no resseguro e no seguro também. Então, eu convido a todos, em janeiro nós já iremos fazer a nossa próxima reunião, e aí a gente convida a todos a virem quando receberem os convites. Música 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 Música